Oi, meu nome é Adolfo Neto e eu vou fazer aqui mais um vídeo onde eu leio e comento algum texto escrito em algum lugar, algum blog. Esse texto aqui é o Mais e os Loops em Elixir, de William Frantz, que é Software Alchemist na Tribe. Então, ele fala que se você vem de uma linguagem de paradigma imperativo, orientada a objetos, ou orientada a objetos, né, eu lembro que eu comecei a programar em Pascal, que era imperativa, mas não orientada a objetos, e a gente usava muito loop. Na verdade, eu comecei a programar mesmo foi em Basic, também a gente tinha loop em Basic. Loop dá pra traduzir pra laço, mas geralmente a gente fala loop mesmo, né. Então, muito provavelmente você vai esbarrar nessa pergunta do título. E os loops em Elixir? Então, o William coloca esse exemplo aqui, for n, de 1 até 1, 2, 3, 4, do n vezes n. Então, quer que, deixa eu quebrar um pouco isso aqui. Então, vai, cadê o meu terminal aqui? Deixa eu abrir um terminal aqui pra gente ver. aumentar a fonte, abrir o Elixir interativo, ix. E aí, se eu coloco aqui, 1, 2, 3, 4, vocês já sabem que você tem uma lista. Aí, se eu faço assim, for n, de... Então, ele vai pegar, os valores de n vão vir de 1, 2, 3, 4. Se eu fizer só isso, ele vai dizer, opa, tá incompleto. Mas se eu faço assim, for n, de 1... E se eu peço pra ele retornar n, né. Então, ele diz, olha, pegue os n's de 1, 2, 3, 4 e faça n. Então, veja, o que ele fez foi simplesmente pegar a entrada e repetir. Agora, se eu pego, se eu digo, pegue os n's e faça n mais 1. Aí, ele retorna uma lista contendo 2, 3, 4, 5. Então, por isso que o William fala aqui. Então, o exemplo que ele dá, ele pega o quadrado de cada elemento dessa lista, 1, 2, 3, 4. Então, isso aí me lembrou do que a gente vê em matemática, né. Então, por exemplo, na matemática a gente tem um conjunto, então não é uma lista, conjunto. Qual a diferença entre uma lista e um conjunto, basicamente, pra gente? É que lista pode ter elementos repetidos e na lista a ordem importa. Então, simplificando ao máximo, essas são as duas diferenças entre lista e conjunto. Num conjunto, você não tem elementos repetidos e a ordem não importa. Então, nesse caso aqui, ele deu um exemplo de um for, que pega os elementos de 1, 2, 3, 4 e obtém o quadrado de cada um dos números. Obviamente, se você conhece o mecanismo de range, que é isso aqui, eu poderia trocar, por exemplo, esse 1, 2, 3, 4 por 1, 1, 1, 4. Ele faria a mesma coisa. Com isso, eu poderia ter até mais valores aqui. Então, é dos quadrados de todos os números entre 1 e 100. Então, ele diz, ó, isso não significa que o LX possui loops, laços. Esse for aqui, nada mais é que uma chamada nativa ao listComprehensions do Erlang. Então, vamos abrir um terminal aqui em Erlang. Em Erlang, o equivalente a isso aqui seria... Então, veja, em Erlang, o... Eu não me lembro exatamente da sintaxe do listComprehensions em Erlang. É uma seta também, como é no Alixir. É, é uma seta. É, eu sempre esqueço isso aqui, que são duas barras. Veja, aqui no meu exemplo da matemática... Ah, eu acabei não explicando, né? Então, aqui eu tenho um conjunto, 1, 2, 3, 4, a ordem não importa, quer dizer, 1, 2, 3, 4, infinito, é o conjunto dos números naturais. E aqui eu estou definindo um outro conjunto S, que eu digo, ó, S é o conjunto do X, tal que... Aí, essa barrinha simples aqui, tal que X é igual a 2 vezes Y, onde Y veio de N. Então, ele, para cada um dos elementos de N, ele vai pegar somente aqueles, quer dizer, ele vai pegar o X, onde esse X seja 2 vezes N. Então, na prática, esse conjunto S vai ser 2, 4, 6, 8, ou seja, os números pares. Então, eu acho que essa é a inspiração para o... Para as list comprehension de Erlang, e veja que aqui, olha, tem o X maior que 3. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que está bonito. Vou usar esse aqui, vou colar. Então, ele pegou... É, eu só não gostei desse exemplo, porque ele misturou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele disse, olha, eu quero que a nova lista... Então, aqui, é, o que é melhor, talvez, para entender na list comprehension de Erlang, é que a sintaxe já deixa meio claro que você está falando de uma lista. O que você vai gerar no final é uma lista. Então, ele está dizendo, olha, essa minha nova lista vai ter valores X. De onde é que vão vir esses valores X? Ah, eles vão vir dessa lista aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas com essa condição aqui de que o X seja maior que 3. Então, por isso que ele só deixou o 4, 5, 6. Então, vamos colocar aqui X maior que 4. Opa, não. X menor que 5. Aí, a gente vai ter aqui o mesmo, os mesmos valores aqui que o William colocou. E aí, vamos colocar aqui, X vezes X, não, não é isso, é o contrário aqui. Nesse aqui, X vezes X, olha, conseguiu o mesmo resultado que o William, onde eu disse, olha, eu quero que nessa lista aqui eu tenha o quadrado de um número X. De onde é que vem esse número X? Está a lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas somente quando o valor de X for menor que 5. Então, esse é um exemplo de list comprehension. Tem outros exemplos de list comprehension aqui. Então, curioso. Como fazer para lidar com a coleção de itens, então? Então, há duas maneiras de trabalhar com este tipo de problema. Então, o que o William aqui está dizendo é que nem sempre você vai trabalhar com for. Quando você trabalhar com for, você vai trabalhar com uma visão diferente do que você trabalha com for em outras linguagens. E você tem outros recursos, talvez mais interessantes, para fazer esse tipo de coisa aqui. pegar uma lista e calcular o quadrado de todos os elementos da lista. Então, o primeiro, o primeiro tipo de coisa que você usa, são as funções de alta ordem. Higher, high order functions. Então, é muito comum se deparar com a situação que você tem uma lista de elementos e precisa manipular os dados daquela lista. E para isso, precisamos utilizar funções como rep, map, reduce, filter. Então, digamos que você precise multiplicar todos os elementos da sua lista por dois. Isso deveria ser um problema trivial. A implementação desse problema em JavaScript. Ah, eu não uso JavaScript. Eu vou pular. Mas ele está dizendo que você usaria for em JavaScript. E em LX, aí... Aqui ele diz, olha... Eu vou dar um nome a essa lista aqui de valores de 1 a 10. Ok. Deixa eu dar um clean. Não, é clear. E vou perguntar para o LX, quem é list? É isso aqui. E eu vou criar uma função, sum, onde eu defino a função anônima aqui. Então, sum. Isso aqui é uma função anônima e eu estou atribuindo ela à variável sum. Então, se eu perguntar agora para o LX o que é sum, ele diz, olha, é uma função. E aí, é que entra o grande pacote módulo in1. Onde eu estou dizendo, olha... Pegue cada elemento da lista, da lista, list, e aplique a função sum. E aí, ele aplicou a função sum, multiplica por 2. Em 1, 1 multiplicado por 2 dá 2. 2 multiplicado por 2 dá 4. 3 multiplicado por 2 dá 6. 4 multiplicado por 2 dá 8. E assim por diante. Então, isso aqui é o que faz a função map. Então, por que a gente chama de função de alta ordem? Porque é uma função que recebe uma função como argumento. Então, obrigatoriamente, se você quiser chamar a função map, você tem que ter uma outra função que você vai passar. Tem várias formas. Você podia... Por exemplo, dava para ter passado direto aqui, né? fn de x igual a x multiplicado por 2 end. Dava para ter usado aquela forma que eu não gosto muito, mas às vezes é interessante. E dava também para você ter uma função sua de um módulo. Vamos dizer que eu tenho um módulo x que tem a função y e eu sei que ela tem a realidade 1. Então, só não vai funcionar aqui porque eu não defini nem o módulo x nem a função y. Mas eu posso fazer isso. Desde que seja uma função, nesse caso, de aridade 1. Por exemplo, deixa eu ver. Qual é uma função que eu tenho no pacote string que tem aridade 1? Acho que tem o string to integer. Não, aí seria o string from, não. Eu acho que o integer to string. Pronto. O integer to string seria um bom exemplo desse caso aqui. Eu vou passar aqui, ó. Não basta eu colocar aqui integer.to string. Opa. Ah, parece que a gente vai ter um probleminha daqui a pouco. Em primeiro lugar, eu não posso fazer isso. Ah, ele estava reclamando porque eu tenho esquecido aí. Eu não posso fazer isso porque ele diz, olha, integer to string é zero. É interessante. Isso quer dizer o quê? Que se fosse uma função de aridade zero, ele aceitaria. Mas quando eu coloco somente integer.to string, está faltando um pedaço do nome da função. Que é justamente o pedaço que diz a aridade. Ok. Ué? Ele reclamou agora? Integer to string barra 1. Eu acho que tem que ter um require integer. Que estranho. Tá funcionando. Por que que ele está reclamando aqui? Function integer to string zero. It's undefined or private. Ah, lembrei. É. É isso aqui, ó. É o primeiro lugar. Se eu fizer somente isso aqui, ele reclama. Eu preciso colocar também o e comercial antes do nome da função. Agora sim. Eu apliquei a função integer to string a todos os argumentos de list. E ele transformou cada um desses argumentos em um string. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui. E depois fazer um inum.join, aspas, aspas. E fazer, criar uma grande string. Mas isso é outra história. Então, a função que eu posso passar aqui, para ser uma função de alta ordem, tem várias formas que eu posso fazer para passar uma função como argumento. Então, comparando os exemplos acima, diferente da estrutura de repetição com o MAP2, não é necessário definir nada além da fórmula para mapear os dados da minha lista, onde a fórmula é x leva a x vezes 2. Quer dizer, essa função aqui. O próprio MAP2 faz o resto do trabalho aplicando a fórmula, a função, para cada elemento da nossa lista e gerando uma nova lista, que é isso aqui. Segue o mesmo conceito para as demais funções. Então, existe esse pacote inum maravilhoso, tem várias funções de alta ordem, tem o MAP, tem o FILTER, tem o REDUCE. Existem diversos tipos de high order functions. Eu só estou em dúvida se o certo é high order ou higher order. Vamos ver aqui. Aqui, na verdade, é na Elixir School, falando sobre o pacote inum. Eu acho que eu tenho até um vídeo já sobre o pacote inum. O pacote inum, tem muita coisa que você pode fazer, mas... Então, geralmente, eu acho que se chama de higher order function. Função de ordem mais alta. Então, em matemática e ciência da computação, uma função de higher order, de mais alta ordem, é uma função que faz pelo menos uma das seguintes coisas. recebe uma ou mais funções como argumentos, isto é, parâmetros procedurais, ou retorna uma função como resultado. Então, eu posso ter sim... Vou definir aqui uma função de alta ordem para vocês. A função de alta ordem é a seguinte. Vou dar um nome para essa função. Eu defini ela de forma sem nome, anônima. Como é que eu... Tem uma outra palavra que eu estava usando. Nameless. Então, olha, eu vou dizer que g é essa função que está lá na linha 22. Agora, se eu aplicar g a alguma coisa... É interessante... Ah, entendi. É que faltou o ponto. Veja, eu defini propositalmente essa função g como sendo a função zero-area. Ela não recebe nenhum parâmetro. E o que é que ela retorna? Ela retorna outra função. Agora, eu vou dizer que h é a função que g retorna. Agora sim, com h, eu posso passar um valor. Sem. E o que é que o h de sem vai retornar? Sem. Porque a minha função que ela retorna, simplesmente pega o que recebeu e retorna. Então, se eu passar aqui a, ele vai retornar a. Então, veja, vamos pegar de novo a função g. Ela é uma função que, se eu aplicar ela a alguma coisa, ela vai me retornar outra função, a qual, se eu aplicar um outro valor, aí sim, ele retorna um valor. Então, você pode fazer tudo isso aqui com funções de alta ordem. tanto retornar, receber uma função como argumento, como retornar uma função como resultado, como as duas coisas, ou uma ou outra, ou os dois. Então, existem diversos tipos, sim. Trabalhando com L-chip, você vai ver várias funções de alta ordem, ou de mais alta ordem, feitas para facilitar a sua vida na hora de resolver problemas, sejam ele triviais ou não. Porque aí o legal é que você encapsula alguma coisa que você quer fazer numa funçãozinha, pode ser, como a gente já mostrou aqui no exemplo, pode ser uma função que já está em algum pacote, em um módulo, ou pode ser uma função que você defina usando essa anotação com E comercial, e você passa e faz o que você quiser. Recursividade. Mesmo que você seja uma pessoa de linguagens imperativas, o termo recursividade ainda é algo familiar. Sim, a gente aprendeu, eu aprendi recursividade lá na universidade, e eu acho que o que eu aprendi somente, veja, eu comecei a programar em Basic, lá por volta de 1988, talvez, 89, não tenho certeza, talvez 87, não lembro exatamente o ano. Eu aprendi a programar em Basic, com esse computador aqui, o Ringo R470, coloquei Ringo, mas é Ringo, ainda era da época de lei de informática, olha, é legal que ele tem até página na Wikipédia em inglês, mas em inglês, olha, era um clone do Sinclair ZX81, mas vamos na página em português, que é o Ringo da empresa Ritas do Brasil. O que é que a empresa Ritas do Brasil fazia? Botões, isso mesmo, botões de camisa. Então, era um computador, mas era um computador bonitinho, com teclado legal, você conectava na televisão, funcionava, tinha essa memória maravilhosa de 16K, eu acho que o meu era o mais simples, tinha 16K mesmo, mas está dizendo que chegaria até 48K, e o preço inicial, baratíssimo, né, R$449.950 cruzeiros, mais caro que o TK-85, não sabia disso, achei que, é, jamais teve vendas expressivas, e logo saiu de produção, então provavelmente, o meu pai comprou, quando estava vendendo pouco, ficou mais barato, né, que fala que o teclado era chiclete, mas o teclado do TK-85, aquilo sim era chiclete, do R$470, era melhor. Mas voltando, então, em basic deve ter recursividade, mas eu não me lembro de ter utilizado, então, a ideia da recursividade, é uma coisa assim, bem natural, né, que você tenha a função fatorial, opa, vermelho não, né, a função fatorial, e você diz, olha, fatorial de 1, é 1, e fatorial de n, é igual a n, vezes, o fatorial de n menos 1, então isso, eu acho que na matemática, é bem, eu estou errando, provavelmente, eu tenho certeza que eu estou errando, na notação, mais alguma coisa assim, fatorial de 1, é 1, fatorial de n, é igual a n, vezes, é porque na verdade, a gente, o meu pensamento de programador, já está errando aqui, o fatorial de 1, é igual a 1, o fatorial de n, é igual a n, vezes, o fatorial de n, menos 1, então isso aqui, é a recursividade, porque para definir, o que é o fatorial, eu estou dizendo, olha, o fatorial de n, vai chegar de novo, no fatorial de n, menos 1, mesmo que você seja uma pessoa, o que é a recursividade, é uma forma de iterar sobre listas, ou não, onde a função, chama ela própria, até atingir uma condição de parada, é, é importante esse, ou não, porque você pode fazer, uma, é, uma recursividade, opa, não, eu quero uma nova página, nova página depois, então, por exemplo, se eu tenho uma, uma árvore, que tem vários valores aqui, e eu quero percorrer essa árvore, tem três formas de percorrer, percorrer no sentido de imprimir cada elemento da árvore, então, por exemplo, uma forma é eu fazer assim, começo aqui, tenho três, aí vou para o lado esquerdo, imprimo cinco, aí vou para o lado esquerdo, imprimo oito, aí, subi aqui, opa, não tem, agora vou para o lado direito, imprimo nove, subi aqui, já foi, subi aqui, já foi, agora eu vou para o lado direito, aí tem o sete, aqui não tem lado esquerdo, seis, então, essa é uma forma, outra forma seria fazer o seguinte, eu visito esse aqui, mas não faço nada, visito esse aqui, mas não faço nada, visito esse aqui, como esse aqui não tem mais filhos, então, esse aqui é o primeiro que eu coloco, aí vou aqui, não faço nada, aí visito esse aqui, como esse aqui não tem mais filhos, aí eu coloco, agora esse aqui, como eu já tive todos os filhos visitados, posso colocar, aí venho para cá, esse aqui já teve todos os filhos visitados, não, Esse aqui já teve, não, então eu vou para o 6, aí depois eu vou para o 7, vou para o 3. Então, existem, na verdade, três algoritmos de percorrimento de árvore, e todos eles você pode descrever como se... Na verdade, isso se aplica também a grafos, mas não vamos entrar tão fundo assim. Mas esses algoritmos de percorrer árvores, ou grafos, eles são geralmente descritos de forma recursiva. Então, não somente listas, mas várias estruturas você pode, desde que, claro, elas tenham essa característica. Por exemplo, por que dá para percorrer uma árvore de forma recursiva? Porque, por exemplo, isso tudo aqui é uma árvore, mas esse pedacinho aqui também é uma árvore. Você também pode ver isso aqui como uma árvore. Isso aqui é uma árvore. Isso aqui é uma árvore. Isso aqui é uma árvore. Então, todos esses aqui são árvores. Então, um exemplo muito conhecido de recursividade é o cálculo de fatorial de um número, onde o fatorial de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, destrichando esse cálculo, temos algo semelhante. É 4 é igual ao fatorial de 3 vezes 4, 2 vezes 3, 1 vezes 2. Então, veja, ele está aqui sempre, está usando aquela definição, só que de uma forma um pouco diferente da forma que eu mostrei. Considerando o exemplo assim, uma condição de parada para essa execução é o valor 1. Aqui não ficou claro onde é que está o comportamento, nem aqui, né? Sendo absolutamente sincero. Opa, não, eu quero voltar. Aqui não está claro qual é o fator de parada. Mas é isso, para os matemáticos, em geral, fica claro, né? De alguma forma. Então, aqui, ó. Considerando o exemplo assim, uma condição de parada para essa execução é o valor 1. Quando a função fatorial receber como argumento valor 1, ela deverá retornar 1, e as outras execuções devem se basear neste valor. Então, uma coisa que os matemáticos usam também, que é bem, bem, é a chamada, bem recursiva, né? É a prova por indução. Você quer provar que algo vale para todo x, então você prova para 1, por exemplo, e prova que se a verdade para x, a verdade para x mais 1. Então, provando essas duas coisas, você demonstra, você prova para todo mundo. Não é exatamente recursividade, mas tem um relacionamento aí. Então, olha, em parênteses, o resultado da chamada fatorial anterior, né? Que é o 3, 2, é. Veja que aqui seria de cima para baixo. Então, o fatorial de 1 é 1. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. O fatorial de 3 é 2 vezes 3, que é 6. Ele está substituindo aqui. Aqui, como você faz isso em JavaScript. Feio, né? O que eu acho? Eu? É questão de gosto. Então, porque aqui tem esse fact igual a val implica... É aqui que ele está dizendo, ó. O fatorial é uma função que recebe um valor e retorna, se o valor for 1, retorna 1. Se não, retorna o fatorial de valor menos 1 vezes 1. E aqui é a função em LX. O fatorial de 1 é 1. O fatorial de A, onde A é uma variável, é o fatorial de A menos 1 vezes A. Obviamente, isso aqui, se você passar um valor negativo aqui, vai dar um loop infinito. Veja, até o loop aparece aí, né? Ele vai ficar te chamando recursivamente para sempre. Note que na chamada recursiva, a função fact1 chama-se mesma, passando o argumento menos 1. Não, passando o argumento A aqui, né? O argumento, que o A é o argumento, menos 1. E quando essa função é chamada de valor 1, ela retorna somente o valor 1 e encerra a sua execução. Vamos analisar mais de perto essa chamada do fatorial fact-1, né? É a função. Veja, aqui ele está definindo a função sem dizer um módulo, né? Acho que quem tem um mínimo de experiência em LX sabe que eu não posso definir uma função fora de um módulo. Então, se eu quiser definir isso aqui, ó. Se eu quiser copiar e colar esse trecho aqui e ir lá no IX, se eu for ter que definir um módulo, por exemplo, math. Eu vou chamar em português que eu não sei. Def módulo matemática. Agora eu vou colar as funções que ele definiu. E aí eu finalizo o módulo. Vamos ver se dá certo. Dá. Aí eu pego matemática.fact de 100. Vou pedir para ele calcular o fatorial de 100. Se eu pedir para eu calcular o fatorial de menos um... Mas vamos ver se eu consigo sair. Ok. Continuando. Então, vejam. Eu consegui parar, mas... Veja. Como seria ruim isso para um iniciante, né? Você simplesmente comete um pequeno erro. No meu caso, quis testar e perdi um tempão aqui parando e... Tentando parar o meu programa, além de ter perdido o meu trabalho aqui de ter criado o módulo fact. Ok. Então, vai ser a terceira parte aqui do vídeo, porque travou aqui o meu navegador e eu não conseguia mover. Mas vamos aqui. Então, olha. Eu falei aqui sobre o... E aqui é só o William Frantz explicando aqui como funciona. Então, para calcular o fatorial de 4, ele vai pegar, vai calcular o fatorial de 4 menos 1 e multiplicar por 4. Fatorial de 3, ele vai pegar o fatorial de 3 menos 1 e vai multiplicar por 3. Então, são várias chamadas recursivas. Então, para você calcular um valor, você tem que chamar... Olha, veja, você tem que chamar o fatorial de 4, depois chama o fatorial de 3, depois o fatorial de 2, fatorial de 1, 4 vezes. Então, são as chamadas recursivas. Então, implementar uma função fatorial utilizando recursividade é bem simples, né? Mas se formos considerar a explicação que acabamos de ver, isso pode se tornar um problema? Imagine que temos uma função que precisar iterar milhares de vezes para resolver um determinado problema. Precisaremos empilhar várias chamadas não resolvidas na nossa pilha de chamadas. isso poderá estourar o limite da pilha. Para esse problema em específico, há uma solução chamada Tail Call Optimization. Eu vou até colocar aqui um... O Luciano Ramalho, ele foi entrevistado, ou ele deu uma palestra, alguns dias atrás, sobre essa questão lá em Python. Deixa eu ver se eu encontro o vídeo. Achei o vídeo. Tá aqui, olha, é o Norvix Lispy, o interpretador funcional em 132 linhas de código Python com o Luciano Ramalho. Esse aqui é o Luciano Ramalho, esse aqui deve ser o Eduardo Mendes. Olha, 1784 views já. Ah, foi ontem, ontem à noite. Então, eu acho que ele vai falar nisso aqui, mais sobre Tail Call Optimization. Então, para esse problema específico, uma solução chamada Tail Call Optimization. Aqui, o William colocou aqui o link da Wikipédia. Mais, é aqui. Com Tail Call Optimization, é possível eliminar essas chamadas não resolvidas que uma função recursiva costuma criar. É, o que ele está dizendo aqui é que, olha, para eu calcular o fatorial de 4, eu preciso esperar calcular o fatorial de 3. Quando sair o resultado fatorial de 3, eu multiplico por 4. Para calcular o fatorial de 3, eu preciso esperar calcular o fatorial de 2. Aí, eu fico nessa espera aqui. Então, três funções estão esperando somente quando... Ah, esse aqui terminou. Aí, eu consigo calcular o fatorial de 2. Então, isso pode ser um problema. Até onde eu sei, é possível... Eu acho que é isso que o Luciano Ramalho vai falar aqui. É possível um compilador ser esperto para olhar isso aqui e dizer, opa, isso aqui não está legal, mas eu posso mudar a forma que isso aqui é compilado para que seja... Porque vocês vão ver aqui, olha. Vamos primeiro ver o exemplo, né? O pulo do gato, quando aplicamos tailcore optimization, em uma função recursiva, é que essa função saiba o valor processado em todas as suas chamadas, sendo assim, ela não depende do desencadeamento para encontrar o valor final da sua execução. E como podemos fazer isso? Segue o exemplo de uma chamada sem TCO. Então, o fatorial de 1 é 1, e o fatorial de... Ah, isso é o que a gente acabou de ver. E com TCO, o fatorial de um valor, é o fatorial do valor menos 1, e val. Então, aqui ele está dizendo, olha, eu vou guardar o valor, então, quando... quando eu chegar no 1, ele retorna. Então, você vai passando como argumento, isso aqui foi até falado no... Eu, recentemente, eu fiz uma... Eu trouxe uma palestra do professor Simon Thompson para a minha aula de Introduction to Functional Programming, que está nesse vídeo, vou deixar também o link na descrição. Então, o que... Aqui, ele explica vários estilos de funções, mas, voltando aqui... Ah, ele tem um curso também bem legal aqui nesse site, FutureLearn, só que eu acho que não está aberto o curso dele. Você tem... Se você quiser fazer o curso dele, que é gratuito por algumas semanas, quer dizer, pelo menos foi assim no ano passado, não sei como é que vai ser esse ano, cada ano pode ser diferente, mas, olha, eu vou colocar aqui, Erlang. Functional Programming em Erlang. Tem três cursos, mas é esse aqui que ele explica esses padrões que você usa em funções no... Aqui, você... Em funções em Erlang, em funções em linguagem de programação funcional. Então, se você quiser participar desse curso, quando voltar, clica aqui, Email me when I join in. Sim, então, ele está dizendo aqui, vamos ver o que é que o William fez. Ele meio que passou um estado aqui, junto com... A melhor forma, talvez, de olhar isso aqui é de baixo para cima. Então, olha, se ele chegar aqui no 1, ele retorna o que ele já calculou até o momento. Se não, ele chama novamente a função, pegando o que ele já calculou até o momento, multiplicado pelo valor que ele recebeu, e passa o val menos 1. Então, uma questão importante aqui, que o William deixou claro, é que essa função aqui, eu deixo ela como pública. Essas duas aqui, eu deixo como privadas. Então, o usuário não vai poder chamar essas funções aqui diretamente, porque elas estão definidas como de fp. Além do mais, essa função aqui tem a realidade 1, essa aqui tem a realidade 2. Então, na realidade, são duas funções diferentes, porque o nome de uma função em LX, ele é definido, é definido pela realidade também. Então, a função fact barra 1, fact barra 1, é diferente da função fact barra 2, são funções diferentes. A grande diferença é que na função fatorial com TCO, ela sabe exatamente o valor da sua execução. Então, aqui ele ilustra, diz, olha, eu quero calcular o fatorial de 4. Aí, eu chamo a função auxiliar, fact, passando 3 e 4. Então, 4 é o que eu já tenho até o momento. Aí, para calcular o fatorial de 3 e 4, como é que eu faço? Eu chamo a função fact de 2, e eu já faço a multiplicação aqui. Então, o meu resultado parcial, o meu estado do cálculo, é esse segundo argumento. Fact 2 e 12. E aqui, 1 e 24. Quando chega no 1 e 24, aí eu retorno o estado final, porque é o que eu queria calcular. Portanto, quando a nossa função chega na sua condição de parada, não é necessário desencadear todas as chamadas anteriores e seus respectivos cálculos. Ela só precisa retornar seu valor final, 24, para a função que originou a sua chamada, fact de 4. Fato curioso. Ah, sim. Isso aqui vai ser muito útil quando você fizer... Quer dizer, na verdade, isso aqui é muito útil para a fatorial, mas eu acho que não é tão útil quando você faz... Não, não. Eu acho que é também quando você faz Fibonacci, né? Que Fibonacci é mais complicado porque Fibonacci são duas recursões. Se você fizer da forma mais ingênua, são duas recursões. Mas fica para um outro texto ou vídeo. Portanto, quando a nossa função chega na sua condição de parada, não é necessário desencadear todas as chamadas anteriores e seus respectivos cálculos, ok? Ah, desculpa. Isso aqui eu acabei repetindo, né? Fato curioso. Por padrão, LX e Erlang implementam Tail Call Optimization. Por isso, a utilização de recursividade é algo muito comum e encorajado. Inclusive, as Higher Order Functions são implementadas através de recursividade no final das contas. E eu não sei se eu entendi exatamente o que o William quis dizer aqui. Vou até perguntar depois para o William. Mas eu posso perguntar aqui. Mas o que eu estou entendendo aqui é que nas funções, por exemplo, da Inum, se eu for aqui no inum.ex.github, eu consigo acessar o código-fonte que possivelmente será em LX do módulo Inum. Ele está demorando horrores aqui para... Deixa eu pausar um pouquinho. Demorou bastante. Vamos ver se agora vai direto para o código. Ainda assim, está demorando. Não sei se a minha rede provavelmente é o computador sofrendo com o OBS ligado. Por isso que às vezes eu gosto de usar o StreamYard. Então qual era a função mesmo que a gente estava vendo? Era o map, né? Death Map. Aqui ele está usando o Lists Map do Erlang. Então não dá nem para saber como é que é feito por aqui. Ele simplesmente usa o Map do Erlang, senão ele usa o Reduce. Aqui, Lists Reverse. Ah, mas é, o William falou LX barra Erlang. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente ele está falando que lá na implementação de Erlang do Lists Map tem Tail Call Optimization. Será que eu consigo ver isso? Só um momento. Ah, eu achei o arquivo Lists. Erl Erl em Erlang e map map abre parênteses a função onde é que está a função map? key map não, não quero key map ah, está aqui a função map está aqui. Ela recebe uma função e uma lista. É diferente é, até é interessante isso, né? de novo isso aqui reapareceu tinha sumido aqui então olha ele recebeu um enumerável e uma função quando esse num enumerável é uma lista aí ele chama o Lists Map do Erlang só que invertendo primeiro põe a função depois põe a lista por que que o LX põe primeiro o enumerável? Por causa do pipe para facilitar o pipe então aqui olha a função e a lista função aí ele faz ele faz aqui when it's function f1 f1 quando a lista é vazia e a função será que isso aqui está dizendo que é uma função de L da de 1? retorna a lista vazia eu não sei não estou vendo aqui porque olha aqui ele não está claramente fazendo isso então é aquilo que eu eu lembro do Simon Thompson ter falado no curso dele que na verdade você não precisa escrever eu não vou dizer que isso é uma verdade eu estou colocando como uma possibilidade parece que você não precisa escrever funções com tailcore optimization em Erlang porque o compilador faz tailcore optimization por você não tenho certeza mas de toda forma é importante saber que o tailcore optimization vai vai deixar mais claro para você eu acho que deixa a função mais difícil de entender isso aqui para mim é mais difícil de entender do que isso aqui mas fica claro como é que que você está calculando levando o estado levando o cálculo com você e assim você calcula recursivamente é e até outra questão se você for fazer isso em outra linguagem que não faça esse tailcore optimization por você primeira coisa que é importante falar é que geralmente você vai tentar uma dessas funções do pacote num de outros pacotes para não precisar fazer uma função recursiva não conseguindo aí você vai fazer na mão digamos assim então a conclusão do William Elixir é amor Erlang é vida e aqui um parabéns pelo texto onde é que eu curti ah eu já curti aqui não sei o que que significa esses aqui acho que esse aqui é um bookmark mas qual a diferença entre colocar um unicórnio e um coração realmente eu não sei então eu vou deixar todos esses links aqui na descrição depois vocês podem ler por vocês mesmos estes textos um grande abraço a todo mundo até o próximo vídeo